Desde a setorização do projeto, da localização... Vou ter que falar de novo. Esqueci. Fala, galerinha do mundo do Steel Frame. Tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui com uma super convidada, mega, mega especial. A Débora. A Débora, ela é professora universitária, tanto de graduação quanto de graduação, né Débora? Isso. E ela é uma super, hiper, mega, especialista em acústica. Você entende acústica? Você sabe a importância de acústica? Hoje eu tô aqui com a Débora porque a gente estava conversando, né? E ela me contou um negócio muito interessante. Que existem cuidados que você precisa tomar em acústica nos hospitais e clínicas? Com certeza. E eu nunca imaginei, porque pra mim, hospital, né, você tem que tomar cuidado com higiene, com limpeza, com material lavável. Agora, acústica também, eu fiquei intrigada. Conta um pouquinho pra mim, Débora. Por que eu preciso ter cuidado, assim, com acústica? Pois é. Quando a gente fala de hospitais, Helena, a gente tá falando de ambientes que o objetivo é cuidar da saúde. E quando a gente fala de acústica, eu tô falando de uma área que impacta a saúde. Então já começa a se relacionar. Se a minha saúde sofre quando eu tô exposta a ruídos, e se de alguma forma esse ruído impacta a minha saúde, de eu estando saudável, imagina eu precisando covalescer de algum tipo de doença. Quando a gente fala de clínicas, consultórios e hospitais, é muito sério essa questão da acústica, é uma das áreas que mais precisa crescer no Brasil. É porque eu acho que ninguém conhece, né? É, não. Parece que é supérfluo, parece que é uma coisa chique. E na verdade, tem um monte de pesquisa que comprovam o aumento do índice de erros médicos. Erros médicos? Muitos, porque você fica mais desatento, você concentra menos. Ah, é mais difícil de concentrar, né? O estresse influencia o atendimento da questão das enfermeiras também, porque elas ficam mais estressadas por estarem trabalhando o tempo todo em ambientes ruidosos. Então elas cuidam diferente. Mudança de dosagem. Entendi. Tem um último estudo. E é mais para as pessoas que trabalham no hospital do que o paciente. Não, e o paciente, porque o paciente, se ele não dorme bem durante a noite, é fundamental, Alena. As pessoas dormirem, para que o corpo realmente se fortaleza e se recupere de qualquer doença. Então se você está durante a noite, todo momento sendo interrompido, porque alguém bateu a porta, porque passou um carrinho, porque aqueles sons que o tempo todo, às vezes a área de troca de enfermagem ali pertinho do seu quarto, e aí você ouve, e aí você fica com aquele sono oscilando durante a noite toda, e aí não consegue se recuperar. Entendi. E conta para mim, você já fez vários projetos, já tem várias experiências. Você já fez algum projeto de hospital? Já, várias. Escolha um para mim, todo um para mim bacana, assim, tem uma boa história. Deixa eu pegar uma, por exemplo, a clínica Amo. Acho que é uma clínica, é uma referência muito boa, é uma clínica de Oncologia. É a arquiteta Cristina Calombis, a Bé Gonçalves, e elas são bem cuidadosas com essa área, assim. E houve toda uma preocupação de que, no momento que as pacientes precisassem repousar, que eles conseguissem repousar. E conseguissem dormir. Então, a setorização do projeto. Eu sempre costumo dizer que a Cusca, ela nasce no projeto arquitetônico. Ela não tem que entrar para corrigir um problema. Você tem que pensar onde localizar casas de máquinas, áreas de espera, áreas de recepção, local de troca de enfermagem. São locais que tem aquele burburinho, refeitório, cozinha, tudo isso a gente tem que pensar na hora de a gente projetar. E o que acontece é que, às vezes, a Cusca é deixada de lado. Foi feita uma pesquisa em Londres que conseguiu relacionar e comprovar que era mais econômico para o poder público investir na melhora da Cusca dos hospitais. Isso há cerca de 10 anos. Eu dou exemplos de 10, 20 anos atrás para o que é a nossa realidade hoje. Então, o que era mais econômico investir na Cusca do que o que estava custando para o poder público. Porque as pessoas estavam passando mais tempo para se recuperar de uma doença. Gente, que interessante. Em vez de ocupar 3 dias o leito de um hospital, a gente estava ocupando 5, 6, 7 dias por conta do desconforto acústico. Entendi. A gente está vendo, é básico. Tem duas questões diferentes, né? A questão do isolamento acústico e a ambientação, o isolamento, o conforto, o condicionamento. Isso. No hospital, o que é mais importante? Ou os dois são importantes? Os dois, mas eu acho que o condicionamento tende a ser mais relevante. Entendi. O isolamento, primeiro, depende muito da localização. Se o hospital estiver próximo de avenidas de tráfego intenso, por exemplo, o isolamento de fachada é um ponto bem crítico. O que é comum, né? Porque o hospital tem que ter faixa e acesso. Exatamente. As esquadrias, os acessos, aí você precisa trabalhar com o isolamento de fachada. Mas não é uma coisa que precisa de porta acústica, não é? Não são ruídos muito altos. São ruídos, gente, que a gente precisa controlar. Acústica hospital, você não deixa o hospital silencioso nunca, até porque os ruídos, equipamentos, às vezes, você não tem na pessoa viva, você vai desligar, a pessoa vai morrer. Então, na verdade, não é você eliminar os ruídos, é você controlar. Então, tipos de piso para que na hora amortecedor de impacto, na hora que passe o carrinho, ele não gere um ruído. A lixeira, a própria lixeira que o tempo todo você está tirando, os médicos estão tirando, abre a lixeira. Aí aquela tampa que volta devagar, que já não gera um ruído. Nossa! É curtinho, tem as curtinhas que abrem. Então, são cuidados, a porta, borracha na hora da porta, você passa com o carrinho, a porta vem, pá, e faz aquele barulho. Então, conta para mim, você está no mercado há quantos anos já? A gente está, eu estou há 20 anos, tá? Eu sou a diretora técnica da Audi, o Audi está há 25 anos no mercado já. 25 anos? Isso, com atuação em todo o mercado. E desde o começo já fez hospital ou hospital é uma coisa nova? Excelente pergunta, o hospital é um setor no Brasil, é um setor relativamente novo, eu diria que de 3, 4, 5 anos para cá, que a gente começou a conseguir inserir a questão. Ah, 3, 4 anos é bem pouco mesmo. Começou com clínicas, consultórios, agora tem um hospital do aeroporto lá em Salvador, começa a ter outros hospitais maiores. E até quem tem uma clínica menorzinha também tem que se preocupar, né? Isso, e consultório de psicologia. Você está na recepção, ouvindo tudo que alguém está falando lá dentro, você vai ficar tenso, né? Que quando você for, alguém vai estar ouvindo você. A gente faz muitos consultórios, a gente fez uma clínica de hipnose. Hipnose? E foi um dos maiores isolamentos que a gente fez em termos de projetos na área de saúde, porque hipnose a pessoa pode estar lá dentro imitando um animal, ou enfim, outros sons. E a pessoa que está lá fora, aguardando para ser atendida, realmente ela não pode ouvir nada, senão o tratamento não vai funcionar. Então foi aí, foi uma porta bem vedada, foram duas portas, enfim. Poxa, e sabe uma coisa legal? Que a Débora está montando uma grade de cursos para poder estar ensinando para as pessoas. E em um dos cursos ela vai estar falando exatamente isso, sobre acústica em clínicas e hospitais, né? Isso. Vai ser em São Paulo, né isso, Débora? É, vai acontecer em São Paulo. Que dia? O curso de acústica de hospitais, clínicas e consultórios vai acontecer em São Paulo, 1º de setembro. É uma turma única que vai estar acontecendo em São Paulo. E é um dia todo? Um sábado de manhã, um curso de 4 horas. Ah, só de manhã. É porque nós temos cerca de 20 diferentes temas de cursos dentro do Audio Propag. E a gente resolveu setorizar o que a pessoa vai escrever no curso que realmente está relacionado à atuação profissional dela. E o que as pessoas aprendem nesse curso de acústica, assim? E para quem que é? É, principalmente arquitetos. Arquitetos. Por exemplo, se eu sou médico. Eu não preciso, eu não tenho quem. Se você for um médico que trabalha na gestão de uma clínica de um hospital, é interessante. Porque grande parte dos ruídos, eles podem ser minimizados com uma gestão interna, com um planejamento, uma organização dos processos internos de um hospital. Que vai desde a educação até horários e uma série de coisas. E você acha que só quem trabalha com projeto pode fazer o curso? É mais importante, é mais destinado para arquitetos, designers exteriores também, que fazem muitos projetos de clínicas. E engenheiros, porque a gente fala muito de questões também executivas. De como a obra realmente atender a expectativa de um projeto e o que deve ser feito para você não comprometer o que foi projetado. E também a gente aborda a questão de casa de máquinas, porque são muitos equipamentos hospitais. Então aquele equipamento, de repente, você consegue até fazer com que ele não impacte. É acondicionado, né? Interme o negócio de gases. É acondicionado, exaustão, de gases. Você pode não impactar às vezes o hospital, você pode até colocar ele um pouco fora e tal, mas e a vizinhança? É verdade, né? Aí você deixa os vizinhos doentes, então você fazendo uma relação assim, bem direta. Entendi. Então, o professor desse curso é Danilo Fortuna e ele, junto comigo, a gente desenvolveu esse curso para poder atender esse nicho de mercado, que foi um dos cursos que mais tem surpreendido, em termos de demanda. É mesmo? Que legal. Esses hospitais. E é bom até, eu acho que, para quem já trabalha assim, no meio de construção a seco, né? Porque acústica, a gente trabalha com construção a seco, né? E eu diria que os hospitais, há 90, 95% dos que a gente tem feito... A pessoa pode aprender e até oferecer, né? Sim, com certeza. Ela pode aprender e oferecer, então eu acho que isso é muito bom, assim, se você já está no ramo, então se você até quer entrar no ramo, é um diferencial que vai ter, né? Como você está falando, é um negócio recente. Tudo a gente tem que estar se diferenciando, se destacando. Se você faz o que todo mundo faz, então você vai ocupar os mesmos lugares que todo mundo ocupa. Então, de alguma forma, você tem que encontrar o nicho. E a gente fala muito de drywall, realmente, sistema seco, nos hospitais. Inclusive, quebrando essa coisa, já que tem receita de bolo, né, Leina? Você é bem sábio disso. Então, as pessoas acham que porque a parede tem lã, vai isolar. Vai ser uma parede isolante, então, por favor, aprenda que lã... Gente, vocês precisam ter. Eu pentei a Débora várias vezes. É, mas lã não é material isolante acústico. Por favor, vamos falar corretamente. Lã, tanto de vidro, quanto de rocha, quanto de pad, é um material absorvente acústico, que dentro de uma parede de drywall melhora o isolamento do sistema em cerca de 5 decibels. Mas você pode ter excelentes paredes sem lã. Mas a lã é sempre recomendado, você dá um upgrade no isolamento da parede, mas só a lã não isola, porque tem gente que acha que tem lã, então você bloqueou todos os sonhos da face da terra. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, você gostou do nosso vídeo? Gostou de saber que existe acústica para hospital, para clínica, para consultório? Entendeu a importância? Você não entendeu? Deixa dúvida aqui para a Débora. Eu não tenho certeza se você vai responder, não, mas eu passo para ela. Não se preocupa. O importante é você entender essa importância, né, Débora? É, com certeza. Então, pessoal, beijinhos, tchau, tchau para vocês. Débora, muito obrigada por vir. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Grande abraço, não se esqueçam da acústica. Não se esqueçam da acústica, gente. Tchau, tchau. Uhum.